Estilo que está no game chapa Dizendo tudo que elas querem ouvir Estilo foi com a timeline chata Gata, porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa Ai minha noite eu falo que tu apanha Hoje eu vou te matar aqui no lugar de Alemanha Alemanha, ta vendo o vacilão? É improvisação E você vai cantar lá, não vai arrumar nada não Eu sei a fraca e o rap tá na artéria Então eu vou te amar o brilho, tá aliado? Então volta pra Nigéria Porque cê tá ligado, vou tocar a Alemanha Mas se atraco no freestyle, cê sabe que não tem manha Ah, que eu no freestyle eu vou além Ser de PMC quem sabe que eu conheço Ser de PMC quem sabe que eu conheço de PMC quem E eu pago na tropa Vem fazer a gastação, trocadilha na improvisação Tá ligado mano, eu acabo com o teu sossego Eu me pergunto quem sou eu Eu sou teu pior pesadelo, o bagulho é muito nosso Mas freestyle sempre ganha Pega a visão, bagulho 7 a 1 pro Brasil Mano, eu tenho medo de você, porque a galera implora Porque quando eu tô sua, a tua sandália chora O bagulho é muito sério, que tu é teu gordinho Mas vento descorado, que o seu ato é o seu cargo Quando eu pulo nessa sandália chora Eu vou mandar no proceder, só que quando eu mando Peço quem chora que é você O bagulho não é bairro O bagulho não é bairro, eu vou chegar e bairro O bagulho é seu coração Você citou 7 a 1, você não é aliado 7 a 1, a Olimpíada, a Neymar acaba com o alemão viado E fez a parada na resposta Não adianta atacar que o pé é um bosta Pois tá ligado, mano, eu chego na improvisação Em Maracaba com a Alemanha, mas você não sai por aí não O bagulho é muito alto aqui, eu sou improvisado Tá falando do cara que é mais grande que ele, eu disse que eu não Mano, ó, ele não acaba com a Alemanha que não proceder O bagulho é muito sério, muito saco de dão Que no cinema, ela é répera a improvisação Ele não acaba com a Alemanha, não proceder Porque isso aqui é batalha, então ele acaba com você O bagulho é muito sério, muito sacodeão Que no cinema, ela é répera a improvisação E eu como conversando improvisado Então se você tem uma banda, não se estalha, acaba com o descolado O bagulho pegando a mão, mano, se liga, não sobe, 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 sobe E eu sou meu parceiro, sou meu parceiro, sou meu parceiro Não é que tá travando, você é meu parceiro, você é seu de frio, vai tomar no cu, seu nordeste fio Calma, que ainda é minha voz, a gente vai pra você ter festa que vai ser sempre fregues Então se deram, mano, aqui vai, tu é a resposta, o microfone travou, porque não gosta do serviço e gosta O bagulho é muito louco, então se liga na sessão, ele chega e trava, não trava, com os verdadeiros milhão Rapaziada, dá pra não atravessar o видео, o bolo ali Não precisalonb céus, fai, fai Eu nunca deu um microfone e ele não fala, o problema é que vai rimar pra fazer sim, ó Tá ligado Pronto, a gente ficou com os guita conme, me, 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 me Campe o entra Vem aqui, ó Vem aqui Vem aqui Vem que nem Márm Swift, ó N zumindest Nem eu vou te falar Vem só Vem aqui o Silvio Santos, sapatinho, ó oi oi em passeio oi 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 em passeio oi em passeio oi oi Apoio papai elei Agora é o ritmo de solo Apoio papai elei Tá ligado mano, eu cheguei mano Pra sorrir de escorrer A pergunta é o pensamento Tá ligado mano mano, não fala não vai pra nada Por isso que eu chego aqui, te mata, eu não vou avisar E aí, tu fala de descolado, esse é o clima Acaba de chamar de descolado, descolado é a piraca da psíquica da sua prima Vagulho é muito sério, tá vindo da estação Tu fala besteira, mas você é só o futebol No freestyle eu chego e sempre diz em roda Da prima dele eu fui de escola E da tua prima eu ponho Vagulho é doido, não é meu pé fraco Tu é seu e o meu primeiro estaco Você cola na lavinha, moleque sem gracinha Você cola na lavinha, ela só sente casquinha Eu mato, eu conheço o MC na batalha Você é doido, tá batalhando, é por isso que eu mato falha O carinha de coelho vai perguntar O carinha de coelho vai perguntar O carinha de coelho, como que eu vou ter prima Você não tem o tia, ele tem o tio Vagulho é muito louco e eu já chego E na sensação da lavinha, eu vejo muita improvisação Mano, para de falar besteira, tu sou da ranela Tu quer investir na ponte, parece até com a branquela Vagulho é muito sério, pode ser com a mais humano Esse colega de coelho vai ser um homem amarelo O amigo parece com a branquela Deixa que aqui tem calconele, por favor, me dá pra fazê-la O carinha de coelho, eu aprendi que disse assim que muito sempre é amarelo Ah, ele volta pra favela Esse aqui é o mano, o queijo fraco e a terça de mortadeira O carinha de coelho Esse aqui é21v O carinha de coelho O carinha de coelho eu davo eu aproveito ca de fazê-la da estação Os carinha de coelhos não se estrangem ou do amor Que o vi jovem auantê Samba, puxa, entra no rai Mas é uma preguiça, você é a tribo de casa, porque você quer linguiça. Na banhada onde eu tô falando de montagela, tu é trapo, samurai, cê sabe que tu é linguiça. Ele não quer linguiça, mas eu do despeito, você não é surfista mesmo assim, tu quer o leite. Entendeu? Não sai caralho, 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 não sai caralho. Vocês caras que não rima nada, falam uma potência, não derrata, aprendem, mas eu não sei o que eu gosto, vocês não me mariam do mal aqui. Pega a visão, mano. É que para quem gostou mais da rima do MC, quem é sergipinho? Barulho para o samurai descolado. Mão para o alto barulho, samurai descolado. Mão para o alto barulho, quem é sergipinho? Samurai descolado, praticado para as batatas.